Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite! Eu sou o Char Shock e hoje eu trago pra vocês um desafio absolutamente insano, meu querido. Estamos falando, é claro, do desafio do baú único lendário. Mas Char Shock, o que que significa isso? Calma, moleque. Calma. É o seguinte, velho. O mapa que está no bairro, agora lá no Fortnite, tem um lugar onde tem um baú que dá sempre loot de airdrop, sempre. Ou seja, loot lendário. O que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou abrir só esse baú e tentar vencer a partida com a arma que ele me der. Será que eu vou conseguir? Então assiste o vídeo até o final, não esquece de dar o seu like, se inscreva aí pra gente bater 700k e você não perder mais nenhum conteúdo aqui. E é claro, usa a nossa tag flchar shock, porque todo santo dia, eu disse todo dia, tem gift card lá no Instagram, em arroba char shock underline, e tem concurso de 13.15 rebugs todo dia 15 e todo dia 30. Vai ter um agora, segunda-feira. Então, mano, corre, usa a tag pra você tentar ganhar aí, né, cara? Beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamo lá, galera, estamos aqui pra mais um vídeo e hoje eu trago pra vocês o desafio do baú lendário, velho. Deixa eu te explicar como é que isso funciona. Bom, cara, tem um baú lendário que sempre dá itens lendários aqui no bloco dessa semana, velho, no bairro, tá bom? Então, a gente vai tentar pegar esse baú e ver se a gente consegue ganhar o jogo usando só esse item lendário. Primeiro eu preciso descobrir onde é que ele é, porque eu não sei onde ele é. Ali, 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 moleque. Oi, lag. Olha, tá vendo que ele é diferente? Nossa! Beleza, vamo tentar vencer só com essa arma, moleque! Eu sou frio, né? Mas saindo vivo. Galera, eu peço desculpas pelo eco, mano. Eu sei que ainda tá eco aqui, a gente vai resolver isso aí nos próximos dias, tá bom? Mas tô ansioso. Já, já vou compartilhar todas essas novidades aí com vocês, velho. Dá o seu like, se inscreva no canal, hein, mano? Não se esqueça. E, é claro, usa a nossa tag aí pros sorteios de gift card e continuam todos os dias lá no Insta. E, além disso, teremos os 13.500 V-Bugs agora, moleque. Provavelmente, quando você vir esse vídeo será no dia seguinte. Vai ser, acho que segunda-feira. Não sei o que dia vai sair esse vídeo, tá? Mano, eu não tenho praticamente bala, velho. Então... Não, não ruxa. Beleza. 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 Mano, eu praticamente... Não tenho bala. Não tenho bala. Urgente de bala, mano. Não vai dar pra lutar com você não, meu guerreiro. Matei os caras mesmo, né? Mais um pra nossa conta, moleque. Vou pegar o drop que tá caindo. Ah, velho. Cadê o drop? Eu acabei de pegar um pad, velho. Não. Eu acabei de pegar um pad, velho. Vamos lá, galera. Tentativa número 352.000 do desafio do baú único lendário. Ih, velho. Fica ligado aí nos sorteios, hein, moleque. Fica ligado lá no Instagram, É só usar a tag lá. E... Vamos ver se a gente encontra alguém pelo caminho. Mas eu vou ficar só de rifle térmico, então... Exausto. Exaustão absoluta. Tem um cara ali embaixo, ó. Mas não vai valer a pena saber que agora não. Tem um cara de carrinho aqui embaixo. Tem um cara ali embaixo. É nóis. Na fita, meu parceiro. Muitos tiros depois. Tem mil e mais três. Beleza. Um cara matou o outro aí. E eu e mais aqueles dois. Um ali e um ali. Esse cara vai ter que sair daqui. Esse é o problema. Interessante também seria que eles começassem a lutar. Pra eu poder focar. Já era. É eu contra esse jovem. É eu contra esse jovem. Estou morto, cara. Eu tenho que sair daqui. Que verme. Caracum da praga. Ai, tem bom. Uau. Nossa, ele tem bom. E aí. E aí. O que é isso? 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 O que é isso?